Boa tarde, pessoal. Bom, o convidado, primeiramente, eu gostaria de agradecer desse convidado a fazer essa palestra sobre o Scratch com vocês. Meu nome é Omeidel, eu sou professor no Instituto Federal de Goiás, em Lusiana, uma cidade aqui do entorno de Brasília. Já tenho algum tempo, eu venho trabalhando com o Scratch, com os alunos lá do Instituto Federal. São alunos de curso técnico, informática e outras disciplinas, em outras áreas. E também com alguns alunos do ensino fundamental da cidade, de escolas públicas. Nós temos um projeto de extensão lá, que tem como objetivo, além de ensinar programação para esses jovens, do ensino fundamental, também disseminar o pensamento computacional. E alguns trabalhos aqui vão ser apresentados por essa área. Essa é a minha área de pesquisa, tá? Estudo pensamento computacional há alguns anos. E, provavelmente, é nesse objetivo que eu quero trazer para vocês. Esse workshop, essa oficina, essa palestra sobre o Scratch. Quem tiver opções de acompanhar a palestra usando o Lote do Mundo, ou qualquer outro equipamento com acesso à internet, eu vou colocar o link aqui da plataforma online do Scratch. Por enquanto, está na versão 2.0, mas logo deve sair a versão 3.0, tá? E aí vocês podem acompanhar. Depois eu vou estar disponibilizando também a palestra, que na verdade é um passo a passo. É um hall-toon de como criar um pequeno jogo, um jogo bem simples, no Scratch. Tá bom? Bom, então vamos lá. Nós vamos falar sobre o Scratch, é claro, para quem não conhece a plataforma. Eu vou criar um jogo bem simples. Aqui, inclusive, está disponível o quê? Está disponível sobre Creative Commons na internet. Vocês podem baixar, podem acessar. Eu fiz de uma maneira bem simples, para que as pessoas que não conhecem a linguagem possam conhecer e aprender um pouco mais. E vocês que conhecem vão perceber que, claro, está bem tranquilo, a palestra foi feito um intuito de mostrar mesmo a linguagem. E algumas referências bibliográficas que eu usei aqui na palestra, tá? Bom, pessoal, o Scratch, ele é um software, tá? Uma linguagem de programação desenvolvida em blocos, como se fosse um quebra-cabeças, tá? E que serve para você, além de desenvolver jogos, como o intuito dessa palestra aqui, histórias, vídeos, animações, uma série de coisas que podem ser desenvolvidas através da linguagem Scratch, tá? Ela foi desenvolvida no MIT pela equipe do Mitchell Resnick. Ela já tem mais ou menos uns 10 a 12 anos nessa linguagem. Ela já está na versão 2.0, a plataforma online. Existe uma versão offline, que você pode instalar no seu computador. Tem uma versão para Windows, para Mac e para Linux. Só não me engano, está na versão .8 ainda, essa versão offline, tá? Mas a versão online acabou ficando mais popular, porque você pode se cadastrar na plataforma, criar uma conta, criar seus projetos, salvar os seus projetos e compartilhar. O legal do Scratch é isso, tá? Você pode criar os seus projetos, acompanhar projetos que estão compartilhados, remixar esses projetos e criar novos projetos a partir desses que já existem na plataforma. Então, na verdade, a plataforma se tornou uma grande rede de compartilhamento, de cooperação, no intuito de desenvolver aplicações com o Scratch, tá? Bom, esse é o mascote do Scratch, esse gatinho. Inclusive, ele é um dos personagens que você pode utilizar para criar seus jogos, todas as suas animações. E a primeira coisa que você vê no Scratch, que é importante você conhecer, é o palco, tá? Assim como o ator precisa de um palco, de um cenário para se apresentar, no teatro, por exemplo, o Scratch tem um palco. O palco, ele é um fundo estático, uma imagem estática, que você pode trocar de acordo com a sua necessidade, com o seu posto, tá? E dentro desse palco, os objetos serão colocados, inseridos, podem ser programados, para realizar diversas parênteses, as instruções, quem vai ditar essas instruções é o programador, ou seja, vocês. Vocês vão ditar o que o personagem vai fazer dentro do palco, tá? Ele vai andar, ele vai pular, ele vai dançar, ele vai falar alguma coisa, ele vai interagir com o usuário. Então, o palco tem essa função principal. Vocês podem observar ali no cantinho esquerdo, tem um sinalzinho perto da palavra antiga, é certo para que você possa aumentar o tamanho da tela e tornar ela toda, ela cheia, tá? Então, o palco, ele é pequeno para você programar, você pode transformar ele em tela cheia, quando você for apresentar o seu jogo, com a sua animação, com o seu vídeo, tá? Vocês podem ver no cantinho direito aqui, dois cintos, uma bandeira verde e uma bolinha vermelha. A bandeira verde serve para iniciar o programa, tá? Quando você precisar iniciar o programa, você vai clicar nessa bandeirinha verde e o programa vai ser iniciado. Se você quiser parar o programa, você vai clicar na bolinha vermelha, tá? E no centro, na parte superior da tela, você tem o nome do seu projeto. Ali está lá indica, porque não tem nome ainda, você pode colocar o nome que você quiser. Geralmente, a pessoa coloca um nome mais amigável, de modo sugestivo, que não dá para entender o que o jogo ou a animação vai fazer. Bom, vimos o palco, então, que é parte importante, né, da nossa explanação, da nossa palestra, porque o palco é o que vai acontecer, as ações dos personagens, tá? Bem, esse palco, ele pode ser alterado, tá? Você, inclusive, pode salvar imagens, fotos que você tenha no seu computador e pode transferir essas imagens para o spread e para assumir o meu palco. Então, existe uma galeria de palcos, de imagens pré-definidas, mas você pode, inclusive, criar desenhos, criar paisagens, cenários diferentes e usar esses cenários dentro do spread, tá? Bom, esse seria o nosso ator, né, ou o spread. O nome técnico, né, que é utilizado pela equipe do spread, é esse o spread. O spread, ele é um ator, tá, que executa diversas ações, as ações que nós queremos que ele executem, né? Ele é um personagem, tá, que recebe essas instruções para se mover, para interagir com o usuário, para realizar qualquer tipo de tarefa. O principal spread do spread é o próprio gatinho, que é o mascote da linguagem. Mas você pode disponer diversos personagens, inclusive mais de um personagem que vai interagir dentro do palco, tá? E colocar dentro do seu jogo, da sua animação, do seu vídeo, do seu crânico. Bem, é interessante falar também que além dos personagens que o spread já tem inseridos ali na plataforma, você também pode desenhar ou criar o seu próprio personagem inserido dentro da plataforma, tá? Isso é perfeitamente possível. Não há uma limitação para o tipo de personagem ou para o tipo de ator que você vai utilizar na sua animação, no seu jogo. O principal que você abre na plataforma é o gatinho. Mas você pode excluir qualquer outro personagem quando você quiser. É isso. Como eu disse pra vocês, o spread é uma linguagem de programação. Mas ele não é uma linguagem de programação como a linguagem C, ou PHP, ou Pascal, ou qualquer outra linguagem do seu celular, ou conectado ao objeto. Porque ele é uma linguagem de blocos. Então, ao invés de você escrever comandos na tela do seu computador, no seu editor, por exemplo, você vai clicar e arrastar blocos, tá? De seguinte, pra montar as instruções que vão fazer parte do seu programa. Elas vão funcionar passo a passo, de cima pra baixo, tá? Seguindo as orientações, porque você vai colocar o de cada bloco. Por exemplo, a gente tem um bloco aqui, ó. Isso significa, quando clicar na bandeirinha verde, pra iniciar o programa, sempre, é um laço de repetição, sempre vai executar essas ações. Ele vai esconder o personagem, esperar um segundo, mostrar o personagem e esperar um segundo de novo. Ele vai ficar executando esse ciclo, infinitamente, até o programa ser parado, até o programa ser finalizado. Bom, isso é muito simples. É o clicar e arrastar. Por que que a linguagem de blocos, ela foi escolhida para ser utilizada no spread? Ela é mais simples, é mais intuitiva. O spread, ele foi, ele é indicado pra pessoas que nunca programaram o tabu. Não bateu o branco, mas... Crianças, jovens, adultos, idosos. Por isso, a facilidade de utilizar os blocos. Como se fosse um quebra-cabeça. Seu problema é que possui as opções, de acordo com a sua necessidade. Então são três coisas importantes ali que a gente tem que ver, o palco, onde as ações vão acontecer, o sprite, que é o ator, o personagem que vai realizar essas ações e os blocos de programação, os scripts, que vão estar disponíveis para que você possa realizar as suas, pode criar a sua própria instrução e inserir essa instrução dentro do sprite. Bem, seguindo então, nós temos aqui a tela principal do sprite, essa tela é a tela que você vai ver quando você entrar dentro da plataforma e clicar no botão criar, existe um botão lá em cima, um ícone, chamado criar, onde você vai poder utilizar a plataforma, existem duas maneiras de você utilizar essa plataforma, de maneira anônima, desse jeito você não pode, não consegue salvar os seus projetos dentro da conta, dentro da nuvem do sprite, vamos dizer assim, e existe também uma forma de você acessar essa plataforma, criando uma conta, acessando essa conta, utilizando o login, e aí você tem a opção de salvar os seus projetos na nuvem do sprite, ou seja, quando você fechar o navegador, a sessão vai ser encerrada, mas os seus projetos vão permanecer gravados, armazenados dentro da plataforma do sprite. do sprite. Bom, dessa forma que eu abri aqui, eu não criei uma conta, então eu estou utilizando ele como usuário anônimo, vamos dizer assim. Então vocês podem utilizá-lo para aprender, para desenvolver a sua animação, o seu jogo, o seu programa, e depois se quiser salvar, existe uma opção em arquivo, salvar, salvar no meu computador, você pode salvar um arquivo, um spread, no seu computador, ele não vai ficar salvo na nuvem, mas ele pode ficar salvo no seu computador. Sempre que você quiser voltar a utilizar esse programinha, elixá-lo, mudar o código, atualizar o programa, você pode subir de novo para a plataforma, fazendo o upload dele, e aí você pode continuar programando. Então, existem essas duas formas. Geralmente, o que se indica para quem está começando a programar é criar a conta. Por quê? Porque além de você poder criar os seus programas, você pode compartilhar os seus projetos, e ter acesso aos projetos de outros usuários do spread. Isso aqui é legal. Então, o que a gente sugere, o que eu sugiro para vocês, é que vocês criem a conta para que vocês possam obter todos os recursos da linguagem e depois compartilhar os seus projetos, com colegas, com amigos, com outras pessoas. Tá bom? Bom, ali no canto, no meu canto direito, vocês podem ver um palco com três personagens, tá? Na parte inferior da tela, vocês podem ver ali uma área onde os atores estão inseridos. Nessa área eu posso fazer o upload de um ator, de uma figura de um ator que esteja no meu computador. Eu posso acessar a galeria de atores, de figuras de sprites, né? Que o spread tem. Não posso adiantar para vocês, que são diversos personagens, dos mais variados tipos que vocês podem utilizar. Seres humanos, animais, seres imaginários como esses aí, né? Então, vocês podem utilizar diversos personagens. Caso você não encontre um personagem adequado para o seu jogo, para o seu programa, você pode criar, se você tiver um software de desenho, criar o seu personagem e subir esse personagem para a plataforma. Ali no cantinho, vocês podem ver uma pequena miniatura, né? Um preview do palco. Isso quer dizer que você pode, naqueles controles na parte inferior, você pode subir um palco existente lá no seu computador, uma imagem, né? Que você vai usar como palco. Você pode acessar a galeria de palcos, né? De planos de fundo. E posso adiantar também que são diversos, existem as categorias. Ambiente externo, ambiente interno, salas, teatros, uma diversa gama de palcos diferentes. É claro, se você não encontrar aquele palco que vai se encaixar no seu projeto, você pode subir a partir do seu computador, fazer um upload e utilizar esse palco normalmente. Na parte central da tela, vocês podem ver, nós temos os scripts. São diversos tipos de scripts. Eles são classificados em categorias, tá? Então eu tenho scripts ali de aparência, tenho scripts de caneta, sensores, tenho scripts de controle, de eventos. São diversos tipos de scripts, cada um focado em uma determinada categoria de ações, como podem ser feitas. Como eu já disse pra vocês, é claro que se você não encontrar uma determinada instrução dentro da plataforma, você pode desenvolver, se você tiver a pequena noção da programação, você pode desenvolver na linguagem específica do script e subir essa instrução como se fosse um bloco. Geralmente, o que mais acontece, principalmente para os usuários iniciantes, é utilizar os blocos já existentes. O que nós vamos fazer aqui é tirar o momento dos blocos que já existem. A medida em que o usuário vai se tornando um programador mais experiente, né, passando de iniciante para um programador mais experiente, ele passa a entender como a linguagem funciona e passa a desenvolver seus próprios scripts. Então, a gente aconselha, sempre que está começando na linguagem, começar utilizando os próprios blocos e entender o seu funcionamento. Depois disso, na medida que você ganha mais experiência, né, mais expertise na linguagem, você mesmo pode criar os seus scripts, tá? Bom, na parte, na minha esquerda aqui, né, vocês têm a área de trabalho. Essa área de trabalho é onde você inserir os blocos, tá? Os blocos de programação. Você vai clicar no bloco no centro da tela e arrastá-lo até a área de trabalho, colocando ele numa determinada ordem para ele ser executado. É importante dizer que essa área aqui é a área onde os blocos vão clicar. Caso você não precise mais de um bloco, queira retirar esse bloco na tela, você vai arrastá-lo de volta para o centro da tela e ele vai voltar para o local de onde é que ele. Ou seja, você pode arrastar para a área de trabalho ou remover o bloco na área de trabalho sempre que você quiser. Não há limitação para isso. Não há limitação também com o número de blocos que você pode inserir nessa área de trabalho, tá? Depende, é claro, da sua necessidade e do tipo de instrução que você vai querer passar no seu computador, né, do seu programa. Vocês vão ver que esse pequeno jogo que a gente vai criar aqui, ele usa uma quantidade de blocos pequena. É um jogo bem simples. Mas dependendo da complexidade do jogo, você vai adicionando blocos de acordo com a sua necessidade. Uma limitação desse índice, tá? De quantidade de blocos ou número de instruções que você pode inserir na área de trabalho. Então, quantas você precisar para realizar o seu jogo. É claro que, como eu disse para vocês, com o passar que tenha uma experiência de vida na linguagem, você vai descobrindo formas de otimizar o seu código. Usar menos blocos para realizar mais coisas. Isso acontece em qualquer imagem de programação. Você vai divulgando o seu programa, encontrando algumas prováveis falhas que ele ainda tem e vai melhorando, vai aprimorando o seu programa. No início, é normal utilizar muitos blocos para realizar uma tarefa simples, mais contente. O programador vai aprimorando, vai usando cada vez menos blocos para realizar tarefas mais complexas. A possibilidade de criar variáveis também dentro do spread. Nós vamos ver como criar variáveis. Todas as estruturas conhecidas em uma linguagem de programação, o spread possui. Estruturas de controle, estruturas de repetição, contadores. As mais variadas estruturas que você pode imaginar, o spread possui dentro de uma linguagem de programação que você utiliza normalmente no seu trabalho, no dia a dia, para desenvolver qualquer tipo de programa que ele tem. Por isso, eu acredito, e é um bom fazer com essa experiência, é mais fácil reproduzir, mais fácil ensinar linguagem de programação utilizando uma linguagem como essa. A gente pode ver, enquanto, de forma empírica, tá? Ainda não consegui checar, ainda não aprova científica para isso, mas eu espero conseguir. Porque o spread facilita muito o entendimento daquelas pessoas que estão iniciando no mundo da programação. Principalmente quem acessa a universidade ou a faculdade pela primeira vez, vai com relação ao curso de ciência da plantação, dados de sistemas. O primeiro semestre é muito difícil para esses alunos, porque justamente a disciplina de alcoolítico, técnicas de programação, a gente tem sentido lá no Instituto Federal que os alunos têm sentido. têm acompanhado melhor, têm entendido e compreendido melhor as linguagens de programação que você passa pelo spread. Então, nós damos um pequeno curso para eles, no início, são 30 dias de curso, e é como se fosse um aprimoramento ou uma iniciação daquilo que eles estão aprendendo em Algoritismo. A gente sente que esses alunos têm ganhado mais desempenho, têm obtido desempenho melhor quando eles passam pelo spread. Isso é de forma empírica, tá? A gente ainda não tem ainda uma prova científica para dizer se o spread melhora ou a mensagem de programação ou não. Mas existem vários trabalhos, depois eu posso passar para vocês, depois da palestra, trabalhos que estão procurando, nesse sentido, cumprir e ter porque o spread melhora o entendimento das linguagens de programação. Ele é uma linguagem de programação. Sem dúvida nenhuma, ele é uma linguagem de programação. Bom, então essa é a área de trabalho, como vocês podem ver. Essa é a plataforma online. A versão offline que você vai instalar no seu computador é bem parecida com essa, só que ela não está na versão 2.0 ainda, né? Ela está na versão 2.8. E, em breve, o Inetim vai lançar a versão 3.0 do spread, com mais inscritos, com mais personalidades. Em breve vocês vão ter o prazer de conhecer a nova versão 2.0, enquanto a plataforma tem a versão 2.0, tá? Bem, então vamos lá então. Esse é o nosso jogo, tá? Um jogo muito simples. Esse guia, que eu me baseei para construir o jogo, pertence ao Cold Club, tá? Na verdade, a versão original, que é a inglesa, é o Cold Club Porto. É uma iniciativa britânica para ensino de programação das escolas. Eles têm vários voluntários espalhados, tipo, milhares de voluntários espalhados pelo mundo, que criam clubes de programação para ensinar crianças, jovens e adultos a programar computadores utilizando o spread. Essa versão do guia, ela foi traduzida para o português, e eu utilizei como base para fazer essa palestra para vocês. Ela pertence, então, ao Cold Club Brasil. Como eu disse, esses guias, eles estão disponíveis em criatividade. Você pode baixar, pode utilizar livremente. E se você tiver interesse, se alguém aqui sair daqui dessa palestra, tem que ter interesse de criar um grupo de programação da sua comunidade, da sua região. Fique à vontade para fazê-los, tá? É totalmente gratuito, todo material é gratuito, livre. Você pode utilizar, pode fixar, inclusive, né? Remorar esse material e disponibilizar novamente para que outras pessoas possam utilizar. Da mesma maneira que eu fiz aqui. Esse jogo é um clássico, né? O spread. Que é o jogo de caça fantasmas, tá? O intuito aqui é pegar aquele fantasminho, tá? Depois a gente vai melhorar o jogo e vai criar outros personagens e você vai poder capturar outros tipos de assombrações ali dentro do jogo. Mas o intuito desse, da primeira parte desse jogo que a gente vai criar, é capturar o fantasminho, tá? Um jogo bem simples, então, nós vamos utilizar para isso o ponteiro do mouse, tá? E uma coisa interessante que a gente pode fazer com o spread, é utilizar a webcam do computador, tá? Eu fiz uma versão desse jogo, utilizando a webcam, em que você não precisa utilizar o mouse, você utiliza as suas mãos para capturar o fantasma. Então, você faz o movimento, então, você, sua mão passa pela webcam e toca o fantasma e ele desaparece. E aí, o que acontece? Você continua. É, o spread, é possível fazer isso com o spread porque ele possui sensores, sensores de movimento. Então, é bem tranquilo trabalhar nesse sentido também. Essa versão que eu vou mostrar para vocês é uma versão que usa o ponteiro do mouse. Mas é também, quem fizer essa versão usando o mouse pode ligar rapidamente para a versão utilizando os sensores. Basta colocar o sensor no local correto dentro da instrução e ele vai realizar a captura do fantasma, tá? Bom, essa é a figura, é o nosso palco, tá? Esse palco foi inserido aqui a partir da galeria, né, de planos de fundo, do spread. Eu procurei usar alguma coisa bem sugestiva, né, uma floresta mal assombrada, alguma coisa desse tipo. Assim fica a critério de vocês. O ator vai ser o fantasminho, tá? Para isso, eu precisei excluir o ator original, que é o gatinho. Toda vez que você abre a plataforma, o sprite original vai ser o gatinho. Então, para usar outro sprite, você precisa removê-lo. É só clicar nele, deletar. E aí, eu subi, né, eu fiz um upload de um fantasminho que existe na galeria de sprites do spread, tá? Bom, então ficou o fantasminho, como sendo o meu sprite, e o palco, que é a floresta mal assombrada. Tranquilo, né? Bom, esse é o primeiro bloco de códigos que a gente vai utilizar nesse jogo. Inclusive, eu mostrei anteriormente pra vocês, né, já com o intuito de aproximar vocês da linguagem. Acrescentando esse bloco, eu preciso acrescentar ele selecionando o sprite. Por quê? Porque quem vai executar essa ação é o sprite, é o ator. Então, no nosso caso, o ator é o fantasminho. O que vai acontecer com ele? Quando eu clicar na bandeirinha verde, sempre vai executar essa ação, ou seja, vai ser um laço infinito aí, né, de ações. O fantasminho vai se esconder, vai desaparecer da tela durante um segundo, e vai aparecer novamente, e depois de um segundo vai desaparecer novamente. O escritório vai ficar aparecendo e desaparecendo. Aparecendo e desaparecendo. A ideia é essa, tá? O problema é que o fantasminho vai ficar fazendo isso sempre no mesmo lugar. Aí fica chato, né? Fica manjado. O jogo não tem emoção. Aí você sabe aonde é que vai aparecer e desaparecer. A ideia, então, é fazer com que ele apareça e desapareça aleatoriamente, em pontos no palco diferentes, né, em locais diferentes do palco. Então, pra isso, a gente vai usar, né, esse código aqui, ó. Vamos utilizar o bloco Vapara, tá, dentro do fantasma. Então, vai ficar assim, ó, nós acrescentamos o bloco aí. Então, quando clicar na bandeirinha verde, sempre vai esconder, esperar um segundo, né, aparecer novamente. E ele vai aparecer nesse ponto da tela. O palco é dividido em coordenadas cartesianas. X e Y. Todo mundo conhece aqui coordenadas cartesianas, né? Então, o palco é dividido em coordenadas cartesianas. Nós vamos pedir pra ele ir pra X e um número aleatório entre menos 150, que é mais ou menos a área do palco, e 150. E na coordenada Y, da mesma forma, menos 150 mais 150. Dessa forma, ele sempre vai aparecer num local diferente da tela. Isso vai dar mais emoção pro jogo, né? Você precisa ser rápido pra adivinhar, pra tentar adivinhar onde o fantasma vai aparecer e clicar sobre ele, tá? Porque você tem um segundo pra fazer isso, né? Parece muita coisa, né, mas não é. Bom... Esse é o bloco de programas, o bloco de programas, comandos, que vai ser executado pra pegar o fantasma, tá? Quando o ator for clicado, aquele bloco ali, ele vai se esconder. Ou seja, quando você posicionar o ponteiro do mouse sobre o ator e clicar sobre ele, ele vai se esconder. Isso significa que o fantasma foi pego, né? E aí a gente vai utilizar depois uma pontuação pra isso, pra indicar que ele foi pego. Bom... Pra que a gente possa criar essa pontuação, nós vamos utilizar uma variável. Uma variável que vai conter, que vai armazenar essa pontuação, tá? Pra criar a variável, nós vamos dentro da área de scripts em variáveis, tá? E vamos criar uma variável para todos os atores. Por quê? Porque a ideia depois é adicionar mais atores dentro do jogo. Então nós não vamos usar apenas um ator. Por isso nós vamos deixar marcada aqui a opção para todos os atores. Beleza. Nós vamos criar uma variável chamada placar. Ela vai aparecer ali, né? E todos esses blocos vão aparecer juntamente com a variável. Então eu tenho um bloco. Mude placar para um número qualquer. Adicione a placar para um número qualquer. Mostre a variável e esconda a variável, tá? Bom... O que a gente vai fazer com essa variável? Nós vamos colocar... Ela vai aparecer no cantinho do palco. Tá? E ela sempre vai iniciar com zero. Por quê? Quando o jogo terminar, a variável vai zerar para que a gente possa começar um novo jogo. Certo? Então, olha só. Esse bloco vai fazer com que a variável fique zerada, né? Ela se esvazie quando a gente iniciar o programa. Ou seja, não vai ficar nem um ponto armazenado dentro da variável placar. Beleza. Para indicar que você realmente pegou o fantasma, nós vamos adicionar um som, tá? Nesse caso, eu coloquei um som padrão do pop. Você pode colocar qualquer tipo de som. Um grito, por exemplo, né? Ou então, um som de fantasma, né? Você acha que tem a ver com o fantasma e você pode colocar ele ali para indicar que o fantasma foi pego, tá? E depois disso, vai adicionar a variável placar um ponto. Então, toda vez que você clicar no fantasma, ele vai dar um grito, ou algo parecido, e vai adicionar um ponto no placar. Tá vendo? Isso é básico de todos os jogos. O jogo precisa ter um pouco de dificuldade e precisa ter uma população para que você saiba que você está melhorando o jogo. Você está aprimorando a sua jogabilidade. Beleza. Outra coisa interessante que alguns jogos têm é o tempo, né? O tempo necessário para que você possa terminar o jogo. A gente vai criar uma variável chamada tempo também. E aí, o bloco vai ficar assim, ó. Nós vamos criar um pronômetro regressivo, tá? O tempo vai começar em 10 segundos. Então, eu vou colocar ali o bloco multitempo para 10 segundos, ou 10, né? Então, o número da variável, ele vai repetir isso. Enquanto o tempo não for, né? For igual a zero, ele vai esperar um segundo adicionar menos 1 àquele número lá. Então, à medida em que o tempo for passando, ele vai fazer um pronômetro regressivo. 9, 8, 7, 6, até chegar no zero. Quando chegar no zero, ele vai parar, no finalzinho do bloco, ele vai parar completamente o jogo. Ou seja, se você pegou 10 fantasmas nesse intervalo, ótimo. Se você pegou 50 fantasmas, ótimo. Se você não pegou nenhum fantasma, ótimo também, né? Bom, o pronômetro vai ser inserido dessa forma aí, né? Ó, nós vamos colocar o bloco, repita até que o tempo esteja igual a zero, né? O zero indica que ele tem que parar o jogo. Nós podemos colocar esse tempo em letras grandes no outro extremo da tela. Você não confunda, né? O usuário não confunda o tempo com o placar, tá? Isso é bem sugestivo. E aí tá o nosso jogo. Nós temos o placar, o tempo, aqui no lado direito da tela. E alguns outros personagens que vão ter o mesmo comportamento do fantasminha. Ou seja, eles vão aparecer e desaparecer aleatoriamente. Você pode definir também velocidades, né? No tempo que eles vão ficar desaparecidos e aparecer novamente. Você pode definir que eles apareçam depois de 5 segundos. Você pode definir também que eles aumentem ou diminuam de tamanho para que a dificuldade do jogo fique maior. Ou seja, fica a critério de vocês. Vocês é que vão definir qual é a dificuldade, qual é a jogabilidade que esse programinha vai ter. Bom, essa aqui é a bibliografia que eu utilizei para fazer essa apresentação para vocês. Eu espero não ter sido muito rápido, né? E eu gostaria de abrir para perguntas agora, né? Na verdade, o intuito dessa palestra foi trazer para quem não conhece a linguagem, a linguagem spread. Despertar em vocês o interesse em aprender mais sobre a linguagem. E quem quiser saber mais, quem tiver algum interesse, pode entrar em contato, né? Comigo, eu tenho aqui os meus contatos. Estão aparecendo ali no finalzinho da tela. Tem o meu e-mail institucional ali, tá? Que é o endo.geralds.ifg.edu.br Eu tenho vários materiais. A gente está desenvolvendo no próximo semestre mais um curso de spread, um curso de extensão. E a ideia é levar cada vez mais o spread para as escolas públicas da região, para as crianças. Nós estamos fazendo um trabalho de aprimoramento do curso, né? Para conferir esse curso para cada vez as crianças mais jovens. Para saber até quando o spread pode ser utilizado. A gente tem experiências lá com alunos de 15, 14, 13, 12 anos. Então, a ideia é levar para cada vez mais crianças, jovens, a linguagem de extensão e o spread. E, com isso, também o pensamento computacional, tá? Que é um... talvez seja assunto para a gente falar em outra ocasião aqui, tá? Então, vou abrir para perguntas. Mas, quem quiser, fique à vontade. Eu queria saber se é possível pegar esse grupo e cometer coisa com o aplicativo de celular. Olha, o spread, ele pode... ele é portável para várias plataformas, né? Para celular, o MRT desenvolveu o app Inventor, que é uma linguagem específica para mobile, né? Para celular. Mas o spread vem sendo utilizado, inclusive, para programação de robôs, tá? E vários equipamentos de hardware, placas Arduino, Raspberry Pi e outros dispositivos. Então, eu acredito que é possível, sim, tá? Mas o MRT foca o spread para a plataforma convencional, desktop mesmo. É educacional, né? É, mais educacional mesmo. Mas a ideia é justamente essa, né? Que através da linguagem ser lúdica, ser divertida, interessante, que o aluno desperta seu interesse em aprender outras linguagens. A nossa intenção é justamente essa. Depois do curso do spread, a intenção é ensinar Python, os alunos, Java e outras linguagens. O spread é dar esse pontapé inicial para o aluno. A ideia é essa. Mais alguma pergunta? Oi? Eu queria saber como eu posso pegar esse jogo que eu vou fazer o que eu quiser e fazer de alguma forma que eu posso mandar para uma pessoa só em arquivo. Ah, sim, legal. Na plataforma, quando você clica em arquivo, é possível você salvar o arquivo do seu projeto no seu computador e enviar ele para outra pessoa. Mas se você criar uma conta no spread, você consegue compartilhar isso no Facebook, no Twitter, nas redes sociais, o projeto. E quando a pessoa abrir o projeto, ela pode ver o código também. Tem um botão onde você clica dentro do projeto e fala assim, ver por dentro. Você consegue ver o código por dentro. Então é possível fazer isso de todas as maneiras. Salvando no seu computador o script mesmo, do projeto, ou compartilhando nas redes sociais depois de criar uma conta na plataforma do spread. Tá? Sim? Qual é a linguagem que foi feita? Por exemplo, se você criar um script meu, qual é a linguagem utilizada do JavaScript seu? Então, na verdade, o spread foi desenvolvido primeiramente em C, né? Mas existe a possibilidade de você desenvolver em JavaScript, em Python, né? Então, é possível você usar essas linguagens como um ponto de entrada para o spread. Tá? Para criar os scripts dele. Uma linguagem baseada em linguagens já existentes. São procedurais, orientadas a objetos também. Mais alguma pergunta? Não? Não? Beleza. Bom, pessoal, mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui, agradecer a organização pelo convite. Dizer que nós do Instituto Federal estamos de portas abertas para receber vocês. O campus do Ziania completou oito anos na semana passada. E é muita alegria que a gente venha participar aqui da Campus Party e trazer para vocês... Nós temos aqui um projeto de alunos da educação de jovens e adultos aqui. Um projeto chamado Bugando Ideias, né? Nós temos aqui outros professores participando também da Campus. E é muita alegria de trazer aqui as experiências que a gente tem dentro do Instituto Federal, que é educação pública, de qualidade, tecnológica e é para todos. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.